Fala galera, bom dia pra todo mundo, 7h45, ainda não estamos atrasados, porém, ainda estamos um pouquinho longe, né? Mas vamos lá, o vídeo de hoje, tag perguntas. O quadro tá dando muito certo, eu tô adorando essa ideia aí, de estar respondendo perguntas pra vocês, isso pra mim tá muito chuve bola, vocês não tem noção não. Mas vamos lá. A pergunta de hoje é do Spielberg. De Fortaleza, Ceará. Ele me perguntou quais são as vantagens e desvantagens dos kits de aumento de cilindradas pras motos Titan Infância 150. Então Spielberg, vamos lá. Todo o processo que você faz pra mexer no motor da sua moto, faz com que o motor tenha uma durabilidade menor. Eu não vou esconder e nem vou mentir pra vocês. Então, o processo de aumento de cilindrada, a desvantagem essencial, né, pra falar pra vocês é essa. A vida útil do motor vai lá embaixo, vai lá pra baixo. Vamos lá, aqui um motor original, você cura aí com ele, sem fazer uns 80 mil quilômetros, tá? Motor original, com um kit de alta performance, preparado pra aumento de cilindrada, Sua moto pode chegar a 50, a 45, dependendo do seu uso na moto, entendeu? Então isso é algo, algo assim, muito relativo com relação a questão do uso. Mas que ele, ele deixa a sua, a sua moto mais frágil, ele deixa. Isso aí eu não vou mentir. O frágil que eu falo é, não vai ter a mesma durabilidade que um original, entendeu? Uma hora vai quebrar, e ele vai quebrar muito mais cedo do que um motor original. Eu falo logo a desvantagem porque aí vocês têm noção, tá? Porque assim, é... Por que eu tô falando logo a desvantagem? Porque Se caso você venha, ou já ter comprado, ou vai comprar, Tá vendo esse vídeo agora? Não ficar com aquela coisa, não. O Sidney falou que era do caralho, o Sidney falou que é massa, o Sidney não botou muito defeito, disse que era só esse assado. Então eu vou colocar, aí com o tempo quebra. Aí vai dizer que a culpa é de quem? Minha. Porra, o Sidney falou que era do caralho, era massa, e aí eu botei, não prestou, fodeu meu motor, não sei o quê. Então, galera, é algo a se pensar com relação a vocês, tá? Cada um tem sua forma de pensar em relação ao kit de alta performance, no caso de aumento de cilindradas. É proibido, Sidney? É, velho. É proibido. Se você for pego e eles identificarem que sua moto é alterada no motor, se eu não tô enganado, você tem um veículo apreendido, leva uma multa por descaracterização, porque eu não tenho o motor original, você vai ter que levar pra pra retirada do kit, colocar o original, foda, soltei o acelerador e... e aí, acelerei demais. você vai ter que levar pra poder fazer a retirada do kit, depois vai ter que levar pra vistoria no Detran, pra o Detran fazer novamente a vistoria, pra sua moto poder, pra eles identificarem que sua moto é original de novo, pra você ter o seu veículo de volta. lá, né? Acho que desvantagem já foi o suficiente pra vocês. Né? A vida útil do motor vai embora e se for pego, é multa por descaracterização. Então, vamos falar das vantagens. A vantagem de você colocar um kit de alta performance em sua moto, é a maior resposta que você pode ter dela. Existem vários kits aí pra você colocar em sua moto. Um dos mais conhecidos é o kit de 170 cilindradas, que é o que menos dá trabalho nas motos, que menos quebra, tipo o que tem um pouco mais de durabilidade. É o kit de 170 cilindradas, que a galera coloca nas fãs e titãs. Com a árvore de comando preparada, pra abertura de válvulas ser um pouco maior. E com tudo isso, a moto fica com mais força, ela fica com mais resposta, ela fica com mais torque com relação às marchas. Vou por aqui, mano. Sou astucioso. O cara da fez, tá pra lá e pra cá, fez um zigue-zague. Mas é assim mesmo, velho. Pra andar de moto é isso. Nada de esperto, ele, ó. Ficou atrás da sombra, de barresta. Entendeu? Então, Spielberg, é complicado, mano. Mas as vantagens aí tá essa. Você tem uma total resposta da sua moto com relação a tudo. troca de marchas, troca de marchas, a força. Aí vem aquele detalhe. Lembram da coroa 38 dentes? que me fizeram também perguntando. Não lembro se foi o Spielberg também. Aí é que entra a ideia de você colocar uma coroa menor na sua moto, mano. Porque como ela vai ter mais força e a cilindrada da moto vai ter aumentado, ela com a coroa menor, ela vai dar mais final e ela vai ter força pra puxar a coroa. com os kits de alta performance. E assim, voltando, os kits que tem, que possuem, é o kit de 170, kit 190, não, kit 160, perdão, 160 cilindradas, 170 cilindradas, 190 cilindradas, 210 cilindradas e 230. O máximo que pode colocar na Honda Titan é 230, que existe já preparado pra você comprar e mandar alguém montar. Eu já ouvi falar que conseguiram colocar um kit de 250 na Titan. Tá? Só que aí é que entra o detalhe. Pra você colocar um kit de 250 cilindradas, você tem que mandar preparar a porra toda. E a grana que você vai gastar pra montar esse kit de 250 cilindradas, montando, tá? É... É mais vantagem você comprar um motor de Twister ou de uma estrada, mano. Entendeu? Aí muita gente já faz essa alteração louca, de trocar o motor da moto, de tirar aí o Honda, né, 150 pra botar um de estrada, já dá 200 cilindradas. Desse de 200 cilindradas você já pode mexer pra caralho. Parece que, se eu não me engano, já dá pra colocar 300 cilindradas nele de kit diferentes, né? Eu tô falando especificamente pras 150 cilindradas de kitã existe de 160 cilindradas até 230. Só que não é de casinha, né, velho? É 160, 170, 190, 210 e 230 cilindradas. O mais foda é o 230. Agora também só a moto fica louca, né? Louca, louca, louca. A moto fica com tanta força, mano, tanta força que... só a graça. Então é isso, Spielberg. Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta com a maior clareza possível, mano. A vantagem, você vai ter muito mais força na sua moto, vai ter muito mais respostas, ela vai andar mais, ela vai correr mais. A desvantagem, a vida útil do seu motor vai lá pra baixo e se você for pego, multa por descaracterização e apreensão do veículo. E é todo aquele processo que eu já expliquei. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele like, compartilha com seus amigos e favoritos pra ajudar na divulgação do canal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra continuar nos acompanhando. E se você também tem perguntas relacionadas à motoca de baixa cilindrada, 150, 135, deixe os comentários aí embaixo. Assim que eu ver, eu lhe respondo, marco sua pergunta e faço um vídeo especialmente pra você, assim como eu estou fazendo pro Spielberg. Beleza? Valeu, valeu. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!